TOSTI! Bom, hoje resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente Hoje eu vou mostrar para vocês um conjunto que eu comprei Para a gente poder fazer nossos rolezinhos de moto, beleza? Eu não paguei tão caro, claro que eu não comprei tudo de uma vez Eu fui comprando aos poucos, né? Porque geralmente os preços são meio amargos, digamos assim, né? Mas se vocês repararem, não é um kit muito cheio de frescura Um kit mais simples, mas eu acredito que muita gente vai gostar Eu particularmente gosto de jaqueta dessas de moto, né? Eu comprei praticamente não Foi todas, com exceção acho que do Coturno Todo o resto do kit aqui é tex, tá? Tirando o capacete também, que o capacete meu Esse aqui é o capacetinho que eu uso para fazer a filmagem diário, né? A câmera fica aqui na caixeira Coloquei um... como o bico dele é meio estranho aqui, né? Eu tive que adaptar aqui ao lado, né? Ele é o que eu uso para gravar também A gente tem uma partezinha aqui em cima Coloquei uma fumezinha básica aqui para quebrar o galho Coloquei também uma... vamos abrir aqui Uma narigueirinha aqui bem grande, né? Bem comprida E esse é o que a gente usa para nossas batalhas do dia a dia No meu kit aqui temos a jaqueta Jaqueta tex falcon, né? Vou mostrar aqui para vocês Uma jaqueta bonita Eu particularmente gostei bastante Tinha outros modelos, né? Mas eu particularmente gostei mais dessa Essa mais bonita, né? Bem com as proteção, bem com tudo bonitinho, tá? Tudo tex Pontos negativos dessa jaqueta Eu comprei todas essas porcariadas aí Tudo pelo Mercado Livre, tá? Vocês podem pesquisar lá Acho que eu nem vou citar o valor nem nada Porque se vocês pesquisarem lá Vocês com certeza vão encontrar uns precinhos variados, né? Por causa da pandemia Teve muitas compras aí que foram canceladas E quando eu fui ver no site Tipo... Já tinham aumentado o valor, né? Pandemia, né? Pandemia, pandemia Mas enfim Um ponto negativo dessa jaqueta Que quando eu comprei ela Eu tinha pedido o G Porque eu tinha uma da... Da X11 Também o G E cara, ela era super grande Essa aqui da Apex Eu comprei Eu tive que fazer quatro vezes a compra Comprava, devolvia Comprava e devolvia Por quê? Porque quando eu comprei G Ela veio tão pequenininha Parecia P Aí o caramba, né? Aí troquei, fui trocando Peguei GG 3G Cara, essa jaqueta aqui é 4XL, tá? Eu tenho 1,85m, né? 85kg E a 4XL pra mim ficou beleza Gostei bastante Ficou na minha medida, né? Uma jaqueta muito boa Muito bonita Impermeável, né? 100% impermeável Ela esquenta bastante, viu? Pra quem quiser aí, ó Ela esquenta bastante mesmo Uma jaqueta muito boa Muito bonita E eu acho que vale super a pena E pelo preço também, né? Como eu falei Não vou citar valores Porque se vocês pesquisarem Lá no Mercado Livre Vocês com certeza Vão encontrar Os preços variados, né? A calça aqui que eu comprei Ela... Todos esses materiais Todo equipamento aí Eles vêm nessas sacolas aqui, tá? Vêm num prático Tudo embrulhadinho Vêm uns cabide aqui Mas a calça em particular Ela acertei na mão Porque meu número de calça É 46 Eu comprei 46 Meio perfeito É uma calça Da Tex também, né? Calça Tex É a famosa Vulcan, né? Que a turma fala É uma calça impermeável Hiper mega quente, cara Muito quente Ela vem com as proteção também Vem com Um forro interno aqui Que é bem quente Cara, ela é muito quente Muito, muito quente Não dá pra sair tipo Em tempo normal, não Tempo frio e de chuva Super recomendo Uma calça realmente muito bonita E pra fazer aí uma... Um conjuntinho com a jaqueta, né? Aqui também eu comprei A luva também Tex, né? Tudo novidade, tudo Tex, né? Essa aqui é aquela com... Que a turma fala Que é o couro de canguru, né? Vamos lá Olha lá Ela vem toda... Embrulhadinha aqui Uma luva bem bacana, viu? Gostei bastante, tá? É uma luva muito boa Vem com as proteçãozinhas O dedinho aqui é colado, tá? E são luvas muito boas Já usei ela Gostei bastante Luvinhas, show de bola, tá? Quem quiser comprar Pode comprar tranquilo Porque eu recomendo Ah... Eu pensei em comprar A bota também da Tex, né? Só que aí eu vi lá É a bota super esportiva Então pra uma moto que nem a minha Eu acho que não ia ficar muito legal Uma bota esportiva, né? Então o que eu fiz? Porque assim, a bota esportiva da Tex Estava... Estava custando uns 600 contos 600 e poucos reais Cara, eu sem querer achei Dessa... Caterpillar Caterpilda Sei lá como fala isso E é uma botinha, cara Se vocês verem Vocês vão pagar em média De 130 A 150 reais, tá? E cara, eu vou falar É uma botinha boa, cara Tipo, além de ser bonita Ela vem com a proteçãozinha aqui em cima Tá vendo, ó? São botinhas muito boas, cara Vem com refletivo aqui atrás Tal Ela, além de tudo É bonita pra caramba, sabe? Eu gostei muito Então... E valeu a pena, né? Porque de 600 pra 150 É uma baita de uma diferença E esse é o kit que eu tenho aqui Que eu tô usando Pra fazer a nossa aventura de moto Beleza? Eu acho que é isso Por enquanto Beleza? Quem gostou Deixa um like aí Quem puder se inscreve E ajuda a gente Subindo aos pouquinhos aí no YouTube Beleza? Fui Tosti Teste Uh allow Veja Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma